Vamos lá para mais um vídeo informativo aqui no canal. O vídeo de hoje é sobre o ZMA. O que é o ZMA? Para que serve o ZMA? Se ele de fato funciona para aumento de testosterona? O que dizem os estudos científicos? Qual a minha opinião sobre o ZMA? Qual é a fórmula que eu indico do ZMA? Que é uma fórmula diferente dessas que tem aí no mercado. Mas antes de começar o conteúdo aqui no canal, não esquece do pack do YouTube. Like no vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário. E cara, a gente está chegando a quase 10 mil inscritos. Falta pouco, mas com a ajuda de vocês se inscrevendo, dando comentário, compartilhando conteúdo. Eu tenho certeza que eu vou chegar lá e agradeço muito vocês aí pela contribuição. Vamos lá, os principais ingredientes nas formulações do ZMA é o zinco, aspartato de monometionina, aspartato de magnésio e a vitamina B6. Então a gente está falando de dois minerais e uma vitamina. E o ZMA se baseia no que? Na deficiência do zinco e do magnésio para aumento de testosterona e do IGF-1. Então uma vez que a gente faz a suplementação com esses dois minerais, mais essa vitamina, a gente tem aí um aumento de testosterona, melhorando a sua recuperação muscular, contribuindo com força, melhorando aí os seus resultados, seja com a atividade física, foco ou até mesmo melhorando os níveis da sua testosterona normal. Mas vamos lá. É um discurso bem sedutor, não é mesmo? Pensando em utilizar apenas dois minerais e uma vitamina que vai dar todo esse benefício aí para você. Algo super natural, algo que é fácil, que é barato, que é um recurso que você encontra em qualquer lugar. A gente tem esse discurso e essas indicações do ZMA, principalmente com alguns estudos relacionados ao zinco. O zinco é um mineral, sim, super interessante para a nossa saúde. Ele é essencial para a nossa saúde. O zinco participa da regulação da produção da testosterona, isso é uma verdade. O zinco, ele modula as atividades das deiodinases, então ele regula o metabolismo da nossa tireoide, que é importantíssimo para a regulação do nosso metabolismo, da nossa saúde. O zinco, ele é um excelente antioxidante. O zinco também, ele faz maturação do sistema imune. Então, o zinco é um mineral importante. Assim como o magnésio, né? O magnésio tem muito conteúdo aqui na internet sobre o magnésio. O magnésio, ele é estocado em grande parte no nosso músculo. Então, o magnésio, ele é muito importante para a saúde muscular, cardiovascular. Ajuda no sistema neurológico, melhora a qualidade do sono. Olha, assim, o magnésio na literatura de fisiologia, ele tem mais de 300 reações bioquímicas que a gente precisa do magnésio. Então, fica muito sedutor esse papo, assim, de magnésio, melhora de performance e tudo mais. E a vitamina B6, eu tenho até um post lá no meu índice explicando a deficiência de vitaminas. Então, a vitamina B6, ela deixa o ferro mais biodisponível. A vitamina B6 regula a atividade energética no nosso corpo. Então, é essencial também fazer a suplementação e ter níveis saudáveis de todos esses minerais, né? Do zinco, do magnésio e da vitamina B6. Então, assim, o que eu fico um pouco chateado em relação ao conteúdo desses minerais é porque o pessoal se aproveita dessa fisiologia super interessante desses dois minerais para vender um sonho, né? Vender uma expectativa aí em relação à suplementação desses magnésios. Então, a gente está falando de suplementação de minerais. Nada, assim, uau, né? São coisas mais simples. E aí, a literatura, para a gente, ela é bem clara em relação ao zinco. Eu vou focar um pouco mais no zinco porque o zinco é que está mais relacionado à testosterona e mais focado aí na indicação do ZMA. Porque a gente sempre vê, né? Um cara, um bodybuilder nas marcas de suplemento, falando do ZMA ou trazendo essa associação do ZMA com hipertrofia muscular muito grande. E a literatura é bem clara para a gente, no sentido que indivíduos que têm baixo zinco, deficiência de zinco comprovado através de exame de sangue, a gente tem uma correlação aí com baixa de testosterona, sim. E isso, sim, é uma verdade da literatura, mas tem um grande detalhe que a gente não pode deixar de esquecer, que é a deficiência. O paciente, ele precisa ter a deficiência do zinco. Ou seja, se ele não tem deficiência do zinco, não adianta eu suplementar zinco, não adianta eu tomar o ZMA porque essa testosterona não vai aumentar. Não vou ter aumento de testosterona por conta aí de ter níveis normais de zinco. Então, é o que eu fico um pouco chateado na hora que a gente vai olhar aí alguns conteúdos relacionados ao ZMA. E se a gente for olhar na literatura, casos de deficiência de zinco também são raros. Não é comum você ter deficiência de zinco. Você pode ter deficiência de zinco em uma desnutrição grave. Uma pessoa que tem uma condição de dieta muito ruim, assim, né? Pouco acesso aos alimentos. Então, a gente tem um grande problema quando o paciente, ele tem, de fato, uma deficiência de zinco. Ou quando a gente tem um atleta de alta performance. Então, assim, algo nesse sentido que a gente vai ter um paciente que se coloca a um treino de exaustão e ele vai provocar aí uma deficiência de zinco por excesso de atividade física. Aí sim a gente consegue ter uma pessoa que tem mais disposta a ter uma deficiência de zinco. Mas não é normal a gente ter aí uma deficiência de zinco. Então, partindo, assim, para os estudos. O que a gente vai olhar os estudos com o ZMA, com pessoas que treinam, com pessoas saudáveis? A gente tem aqui, por exemplo, esse estudo com 14 homens saudáveis praticando exercício físico regular com idade entre 22 a 33 anos, com o zinco, uma ingestão basal de zinco de 11,9 a 23,2 miligramas de zinco ao dia. Então, não é observado nesse estudo alterações significativas da testosterona livre. E nem excreção dos metabólicos de testosterona, porque os pesquisadores analisaram os níveis hormonais e foram procurar na urina a excreção de metabólicos de testosterona. Então, eles também não encontraram, ou seja, não produziu mais, não teve alteração de testosterona. Tem mais um ativo, mais um estudo. Vamos lá para outro estudo agora com 42 homens, também com treino resistido, com uma idade também de 27, mais ou menos, 9 anos de intervalo, que também foram suplementados com os MA de 30 a 60 minutos antes de dormir. Aquela bem padrão, posologia dos MA, né? Tomar antes de dormir para aumentar a GF1 e testosterona enquanto você está dormindo durante 8 semanas com treino resistido. Então, suplementou os MA, estudo duplo cego, tudo certinho, maravilha. Estudo bem legal da literatura. Não foi observado também em diferenças significativas no status hormonal anabólico ou catabólico, ou seja, também não previniu a perda de massa muscular, não teve nenhuma alteração. Não alterou o perfil também de carga máxima no supino, no leg press. Não teve também nenhuma alteração em termos de performance de treino. Ou seja, o ZMA não aumentou testosterona, não previniu perda de massa muscular e não melhorou força, não aumentou força nesse grupo testado e também não alterou capacidade anaeróbica no ciclismo. Ou seja, a gente não consegue ver nenhuma adaptação de treino, nenhuma performance bruta com a suplementação de ZMA. Mas aí agora eu tenho um estudo interessante para mostrar para vocês com os MA que eles pegaram, esse grupo de estudo pegou atletas de elite, submeteu esses atletas de elite a um treino exaustivo por 4 semanas e fizeram a suplementação de zinco de 3mg por quilo por dia, uma dose mais alta de zinco, mas eles utilizaram o sulfato de zinco, que é um zinco que tem uma biodisponibilidade um pouquinho pior do que as formas de zinco que eu gosto de indicar, mas tudo bem, a gente consegue usar essa forma de zinco. E eles avaliaram o perfil tireoideano, lembra que eu falei que zinco ajuda a regular a saúde tireoideana e os níveis hormonais de testosterona. Ou seja, atletas de elite que são submetidos a treinos resistidos, a treinos exaustivos, a gente tem uma melhora dos níveis hormonais e tireoideanos após 4 semanas de suplementação de zinco. Então, o ZMA, como que a gente responde se vale ou não vale a pena o uso do ZMA? É para quem? Em quais condições? Primeiro de tudo, o paciente tem deficiência de zinco? Não. Então, o ZMA é um suplemento que não vai funcionar. É um atleta de elite que faz treino exaustivo, que tem uma rotina, um volume de treino muito grande. Pode ser possível, pode ser benéfico para essa pessoa melhorar a performance, melhorar a recuperação muscular e ajustar esses níveis de zinco. Então, a gente precisa ter essa atenção quando a gente vai pensar em suplementação de ZMA, porque a gente vê algumas pessoas vendendo o ZMA como algo super barato, fácil, que vai ajudar, que vai trazer benefícios para a testosterona, vai melhorar a performance do treino. E quando a gente vai olhar os estudos, a gente não consegue observar essas melhoras. A não ser que tenha deficiência de zinco comprovado. A não ser que tenha um treino de alta exaustão, de excreção, de suor muito alto, um volume muito alto. Aí a gente começa a pensar em ter os benefícios da suplementação do ZMA. Gosto muito da suplementação de zinco, de magnésio, da própria B6. Então, por que a gente não pensa, talvez, num multivitamínico, por exemplo, para a gente fazer a suplementação mais barato, mais completo, a gente consegue englobar mais vitaminas e minerais de uma vez só. A gente precisa ter muito cuidado com a suplementação de zinco, porque o zinco tem que ter uma proporção de cobre, porque se a gente suplementa muito zinco e não faz a proporção com cobre, o cobre, você vai criando uma deficiência de cobre no seu organismo, por conta da alta concentração de zinco. Então, a gente precisa ter esse cuidado na hora também de suplementar um ZMA, simples que for, para não gerar uma deficiência de cobre no seu organismo. Então, assim, concluindo, ele é um suplemento inútil? Não, ele pode servir para você dependendo das condições que você tem. E eu falei lá no começo do vídeo que eu gosto de algumas formas de zinco, né, de como suplementar, suplementar ele. Então, eu gosto de sempre usar os minerais quelados, eles vão ter uma melhor absorção. Então, eu prefiro usar o zinco quelado, o zinco glicina, que são os sinônimos, o magnésio quelado, ou o magnésio glicio glutamina, ou o magnésio de malato, qualquer um desses três são ótimos para a gente compor aí uma fórmula de ZMA. A vitamina B6, com certeza, e a gente tem outros ativos que ajudam a ajustar a testosterona também, que eles precisariam estar dentro dessa formulação. Um deles é o boro. A gente vê muito artigo científico, uma robustez correlacionando o boro com a testosterona. Então, por exemplo, no meu ZMA, eu gosto de adicionar o boro dentro dessa fórmula. Outro ativo que é essencial é a vitamina D3. A vitamina D3, a gente tem um estudo científico com a vitamina D, que a suplementação da vitamina D ajuda a regular os níveis de testosterona e após um ano, ela não só ajuda a ajustar para o normal, mas também a aumentar os níveis de testosterona. Então, dentro desses ZMA, eu gosto de adicionar a vitamina D, vitamina D, boro, magnésio, zinco, B6. Então, fica uma fórmula muito mais completa, com evidência científica, para aumento de testosterona, regulação de uma saúde, regulando uma deficiência de zinco. Então, é assim que eu gosto de trabalhar, é assim que eu gosto de fazer essas indicações dos suplementos, com evidência, com segurança, com os melhores insumos em termos de absorção para o nosso corpo. E caso você queira essa fórmula aqui do ZMA, me segue lá no Insta, me dá um direct lá, que eu passo a fórmula para você do ZMA potencializado, desse ZMA que tem outros ativos aí, que vai ser muito mais eficaz que uma fórmula de ZMA pronta aí no mercado. Galera, se você chegou até o final aqui, e gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, me ajuda aí, deixa um comentário, se inscreve, a gente está quase chegando a 10 mil. Muito obrigado mesmo de coração a todo mundo que acompanha aqui o canal. Um abraço para vocês e até a próxima semana.